Foram as imagens da câmera de segurança de um estabelecimento comercial em Lácio, distrito de Marília, que registraram os últimos momentos do pequeno Lorenzo Nunes, de apenas 5 anos, que foi encontrado morto com sinais de violência. A principal suspeita de cometer o crime é uma adolescente de 14 anos. Nas imagens, é possível ver os dois caminhando em direção à área rural, onde o menino foi encontrado morto. Ainda segundo testemunhas, os dois brincavam juntos momentos antes do crime acontecer. O pequeno Lorenzo tinha saído para brincar pelas ruas do distrito, que é considerado tranquilo, e não retornou para casa. A família então começou as buscas. Um boletim de ocorrência foi registrado e os vizinhos se mobilizaram para encontrar a criança. Foi a mobilização dos moradores do distrito que ajudou a polícia a encontrar o corpo do menino. Antes mesmo de ser presa, a suspeita confessou para outros adolescentes que matou o garoto a pedradas e que deixou seu corpo em um pasto na zona rural do município, próximo a uma estrada de terra. Em depoimento à polícia, ela confessou o crime e alegou que matou a criança após ser chamada de sapatão pela vítima. A menina foi encaminhada para a fundação...